A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau e CIEG realizam intercâmbio para divulgar a importância da prevenção e diagnóstico precoce do cancro de mama na localidade de Fajão. A vereadora Dóris Santos realçou a importância de levar informações e ações de sensibilização às zonas periféricas. Foi realizado na localidade de Fajão intercâmbio sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro de mama, uma parceria da Câmara Municipal do Tarrafal e Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero. A Câmara Municipal do Tarrafal se celebra outubro rosa na zona de Fajão, porque a gente vai fazer um leque de atividades na localidade do município de Tarrafal, então o convite de CIEG e a associação decidimos fazer ali na zona de Fajão, que não vai falar mais mulheres dali sobre a importância da prevenção do cancro de mama. Dóris Santos, vereadora da Câmara Municipal do Tarrafal, realça ser essencial a divulgação de informações de prevenção nas zonas consideradas periféricas. O impacto é muito positivo porque é só levando informação para pessoas, para pessoas que têm conhecimento, para saber porque cancro de mama é real, ele está a acontecer, só pelo fato de não ser a medeja não ter um alto risco de ter cancro de mama, então o impacto para nós é muito positivo e sempre é importante trazer informação para as zonas consideradas. Periféricas ou remotas, para as pessoas que têm menos informação possível. Depois do mês de outubro, passei no mês de prevenção do cancro da mama, outubro rosa, nós associaamos uma associação de luta contra cancro de São Niclau, nós associaamos com parceiros, então nós tivemos de fazer algumas atividades junto de uma associação e uma delegacia de saúde. Nós tivemos de uma passeata também de uma associação que é dia 30 de outubro. A atividade foi para os participantes, essencial para adquirir mais informações sobre a problemática do cancro. Hoje eu aprendi algumas coisas que nunca sabia de tudo, por acaso foi muito bom, então nesse caso eu sempre falo de tudo pessoal, qualquer coisa que a pessoa sente, que te suspeita, vá para o médico, vá para o médico, só ele te saber falar o que é bom te sentir. Mas sempre que tenho palestra, vá para o médico, só ele te saber, o que é que te fazer, é importante, por isso que eu me entivei em a ficha para não ver, para não ver o médico, não tenho outra para falar que os outros ficam na casa. Ao longo do intercâmbio foi realizada uma conversa aberta sobre o cancro da mama e do colo do outro e ainda depoimento de pessoas que passam por este problema. Obrigado. 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 Obrigado.